Música Motinho, a maloca da cena underground Fala meia dúzia, tudo beleza? Bem vindos a mais um vídeo Mais um unboxing, mas dessa vez um unboxing um pouquinho diferente Eu já citei algumas vezes pelo canal, mas nem sei se todo mundo sabe Eu tenho um selo, que é o Underground Graves Distro E a gente retomou as atividades ali pelos meados de 2020 E assim, a gente lança pouco ainda, porque a gente está se adaptando O selo é administrado por mim e pelo Donato, que é editor aqui do canal E já apareciam alguns vídeos Na verdade ele não é tão recente assim Porque esse selo vem desde antes, eu tinha um selo anteriormente Voltado mais para lançar alguns materiais underground Com esse selo, com esse primeiro selo, que era o Grave of the 80s Distro Eu cheguei a fazer alguns lançamentos Inicialmente alguns bem do It Yourself Que foram os da Dev Lived, da Disfigured by Hated Teve também a banda Desvanecer, que a gente lançou o single em versão física Mas era aquilo, Xerox, Tesoura, Cola e... Está lançado, né? Eu era bem moleque, né? Foi lá para meados de 2000 e... 2000 e quando? Eu nem lembro mais Mas enfim, começou dessa forma, né? E quando a minha banda mesmo, a Nefarius Disaster, surgiu Eu já procurei me aperfeiçoando em conhecer pessoas diferentes de selos Para poder aprender a fazer os lançamentos O primeiro lançamento que eu fiz mais profissional com o selo Foi inclusive o da Nefarius, né? Que foi coordenado ali pelo Resistance Underground E teve parceria de diversos outros selos, né? O Idgoat, o Trimander Focus Distro O Vômito de Gato Distro, né? E foi assim quando a gente começou de fato a se profissionalizar Eu parei um tempo porque eu comecei a ficar sem grana para fazer os lançamentos Fiquei um bom tempo procurando emprego, né? Quando eu era mais jovem E depois de um longo tempo Quando... em 2020, né? Contar essa trágica história Começou tudo isso de pandemia, né? Eu tinha acabado de ser promovido, né? E eu falei, caraca, poxa, eu vou ter mais grana para poder investir E logo depois da promoção eu fui demitido, tá? Mas já voltei, podem ficar tranquilos, né? Eu espero que todo mundo esteja conseguindo se manter como pode também Nesse período que a gente sabe que está difícil Eu fiquei bem desesperado, né? Quando aconteceu Ainda mais nesse período que a gente está A gente sabe que esse governo fascista está fazendo de tudo para destruir o nosso país Inclusive deixar as pessoas sem amparo Mas enfim Depois, durante mesmo esse período da demissão Eu fui pensando, pensando aqui, pensando ali E resolvi voltar com o selo Inicialmente eu tinha voltado apenas como distro Eu não estava fazendo lançamentos ainda E eu ainda não tinha convidado o Donato para participar Quando eu comecei a aumentar a aquisição de materiais Eu resolvi convidar o Donato Para poder entrar junto comigo nessa E assim, o Donato é um cara muito solícito Eu fico muito feliz de conhecer o Donato Porque ele é um cara que me ajuda bastante em muita coisa Eu sou... é aquilo, né? Eu sou muito movido por ideia Então já viu Para entrar em Presepada é dois tempos, né? Mas enfim Por sorte a gente está caminhando devagar A gente já voltou a fazer lançamentos E esse unboxing de hoje é justamente para isso, tá? Eu sei que a autopromoção é uma coisa um pouquinho feia Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso Porque a gente está muito focado em lançar bandas underground Arredor do Brasil, né? E eu quero aproveitar que acabou de chegar Mais uma caixa aqui de material E eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente já lançou até agora Beleza? Mas depois dessa meia hora de introdução E antes de eu começar Se você não for inscrito do canal Por favor, se inscreve Para ajudar aqui o nosso trabalho com o Motinho Underground Beleza? Você pode apoiar a gente financeiramente através do Pix Ou através do Seja Membro Para quem já conhece o nosso trabalho Lembrando que o Pix ele é um apoio individual Seja Membro ele é recorrente, tá? E a nossa vaquinha está rolando aí Dá uma moral lá se você puder Para ajudar a gente com um novo notebook Para a gente voltar a fazer a produção à força total Certo? E por último, mas não menos importante Se você quer ficar bonitinho E ainda ajudar o nosso canal Adquira uma camisa Um dos nossos dois modelos Lá no site da Devil Camisetas Beleza? São dois modelos para escolher Acessa lá Que o Henrique dá uma moral gigante para a gente Bom, vamos lá O primeiro lançamento Desde o retorno do selo Foi esse aqui Sperm Spawn O disco Fuck the Future Eu conheci esse CD Através de um vídeo aqui do canal Que foi um vídeo de lançamentos do mês Onde um dos discos que estava lá na nossa lista Era justamente esse aqui E aí quando eu vi Que o God Terrorist Que é o cara por trás da banda E o meu amigo Henrique DDO Lá da Devil Camisetas E também da Terror Rock Street Wear Estavam anunciando que queriam lançar o material Eu perguntei para ele se estava disponível É uma parceria para a gente poder auxiliar no lançamento E aí acaba que estava E eu acabei chegando junto nesse material Para quem não conhece O Sperm Spawn toca um death, black metal Um mesclado Um som bem sujo, bem bruto O God Terrorist Ele tem Várias influências de death metal Ele fez parte de bandas Ou faz parte de bandas Como por exemplo O God Empire O Erratic Razor O Abortion Remnants O Sistos Então o cara tem diferentes influências E trouxe aí essa sonoridade bruta Como o seu primeiro Primeira demo EP aí da banda E foi o primeiro disco Que a gente participou aí No lançamento Certo? O segundo Eu ainda estou organizando Então por isso que ele está na caixa ainda Mas ele já chegou tem um tempinho Já até disponibilizei lá Na lojinha É o Ego Morte Da Litrão Eu estou pegando uma versão desmontada aqui Porque eu ainda não montei todos Mas é o Ego Morte Da Litrão Eu pretendo fazer um Dissecando discos desse material Porque o Ego Morte é um disco Que eu gosto muito A Litrão é uma banda que eu gosto muito também Certo? Aqui ó Lançamento lindo Nossa Curiosamente eu consegui colocar no mesmo Enfim É É um disco que eu gosto muito De uma banda que eu gosto muito Eu gosto muito dos meninos Pra mim foi um convite Inenarrável poder participar disso aqui É Inicialmente eu tinha sido convidado também Pro lançamento da Sangue de Bode Mas infelizmente eu não consegui participar a tempo Olha só já me precipitando Já dissecando o disco antes do quadro Olha que coisa feia Mas enfim Eu não consegui Não consegui participar a tempo Não tive tempo hábil de participar Porque na época que os meninos estavam lançando Eu ainda não tinha recuperado o emprego Então eu fiquei com medo de participar E chegar na hora E não consegui cumprir com os valores É Mas de qualquer modo Fica aí a referência Eu dei lá a dica pros meninos também Com relação aos outros selos Tá? Mas o da Litrão Eu consegui participar Felizmente Né? É Com esse monte de selo foda aqui também E tem a gente aqui no meio também Beleza? Esse foi o segundo lançamento Ele já tá disponível lá no site Só tô com algumas cópias aqui Que eu ainda não coloquei acrílico Mas de qualquer modo Já tá disponível no site Esse descaço E assim Pra quem não conhece A Litrão Coisa feia Eu vou deixando aqui sem nada na tela Pra interagir, né? Enfim A Litrão Toca um sludge Misturado com Doom Misturado com Krust Já citei a banda N vezes aqui no canal Né? Não vou ficar aqui rasgando muita seda Não Vou guardar essa seda Pro 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 Dessecando Discos Né? É Mas enfim É um descaço Né? E foi orgulhosamente Nosso segundo lançamento Desde esse retorno do selo O terceiro mais recente lançamento Ele acabou de chegar Ele chegou ontem pra mim Tá? E eu Vou tá abrindo agora Tá? Junto com vocês Pra vocês poderem sacar Né? Quem acompanha as redes do selo Já sabe qual é Né? Mas A gente foi Participante Do lançamento Caraca rapaz Quanta proteção Pera aí Opa Cadê? Vamos lá Deixa eu desbaratinar o negócio aqui Falta pouco Aí Fomos participantes Do lançamento Do mais novo EP Da Exile Bandaça de trash Aí O disco Sangue nas ruas Né? Que produção linda Cara Mas enfim Tá aí ó CD lacradinha Acabei de receber Né? Vou começar a montar Já já Né? É Mas tá aqui Nossa participação Também ao lado De outros selos Fodas Né? É Inclusive Fica aí aquele abraço Pro mano Daniel Da Brado Disto Que sempre ajuda a gente Né? Você é um cara incrível Não tenho nem palavras Pra descrever o Daniel É Que me convidou Pra esse lançamento Né? E a gente participou Orgulhosamente Tá aí Nosso terceiro E mais recente lançamento Em breve Eu já vou tá upando Lá no site Pra quem quiser Adquirir o material Certo? É Mas é um discaço Exile É uma bandaça De trash Né? É Eu os conheci Pelo disco Anterior Né? Eu acredito que seja O full length anterior Né? Mas que inclusive Até o Daniel Me forneceu a cópia física Recentemente Tá? E pra mim Foi bem importante Né? Participar desse lançamento Aqui Lançamento também Caprichadíssimo Né? Faz a diferença Dos discos De corte Cola E tesoura E papel A4 Que eu fazia Antigamente É Não desmerecendo Óbvio Qualquer lançamento É válido Qualquer formato É válido Né? Ainda mais pra mim Que adoro material físico Vocês sabem muito bem Mas É A gente tá buscando Nessas veias De um lançamento Mais bonitinho Mais polido Principalmente voltado Para bandas Underground Né? Mas é isso Acho que esses são Os lançamentos Que a gente tem aí Até agora Né? A gente lança Um pouco devagar Né? Porque Óbvio Tem outras questões Também pra resolver Ao longo da vida Sempre tem contas A acertar Né? Infelizmente A gente vive num país Onde conta Faz parte do nosso dia a dia Querendo ou não Certo? Certo? Mas... A gente tá aí Né? Lançando aos pouquinhos A gente já tem o quarto lançamento Programado Que é o split do Poicismo com a Nefarius Disaster Tá? Que em breve vai estar disponível aí Produzido Né? Pela som de peso E lançado por uma união De selos fodas também Que em breve vou estar divulgando Por aí Beleza? Mas Por enquanto é isso Bom E esse então Foi o unboxing da vez Galera Muito obrigado aí Pela atenção Lembrando que Quem quiser adquirir os materiais Eu vou deixar os links do selo Aí embaixo Né? É... No link da lojinha Né? A gente quis abrir Eu quis abrir uma lojinha na Shopee Pelo fato do frete grátis Né? Porque eu sei que a coisa tá difícil É... Não tá fácil comprar material Né? É... Não por falta de lançamento Mas é porque realmente Grana tá ficando muito apertada Nesse período Né? É... Tá difícil A gente comprar comida Né? Então imagina se Vai torrar grana em material Né? Eu sei que é complicado É... Mas Quem puder Quem tiver com a condição De adquirir lá Link tá aí embaixo também Certo? Lá tem os materiais de distro Mas também tem os lançamentos do selo Tá? Que eu vou sempre atualizando por lá Beleza? É isso Quem puder apoiar aí Só agradeço Certo? Lembre-se de se cuidar Nesses tempos difíceis Beleza? Aquele abração a todos E até a próxima Música 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 Música